O que eu morei em as mãos Vem ex-voer, Senhor Se o meu caminho mais Vem reino bem Sobre a perversa de orarei Sobre as águas justas Vem reino bem Descansarei O que eu mais me engano Vem reino bem Sobre as águas justas Vem reino bem Sobre as águas justas Vem reino bem Sobre as águas justas Vem reino bem Vem reino bem Sobre as águas justas Vem reino bem Sobre as águas justas Vem reino bem Vem reino bem Descansarei